Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição da Arte de Errar. Hoje é com muito orgulho e entusiasmo que apresentamos a primeira mulher. A mulher chama-se Isabel Ricardo Freitas. A Isabel é uma das manda-chuvas do Ikea nas Arábias. Tem a responsabilidade de Goethe, Jordânia e Marrocos. Tem feito um trabalho notável por um lado, numa zona onde as mulheres, dizer as más línguas, não são muito consideradas. A Isabel depois vai mostrar que não é bem assim. E deve estar a fazer, com certeza, um trabalho notável, porque vai para 10 anos, não quer sair de lá. A malta do Ikea também não quer que ela saia. Também acha o mesmo. Também acha o mesmo. E, portanto, a Isabel tem aqui, eu diria, muitos atrativos para uma conversa sobre erros, sobre superação, sobre arte de errar e sobre como se superar a si própria todos os dias. Isabel, obrigada. Obrigada, Isabel. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, eu. Começava, se calhar, exatamente pela história agora do Kuwait. Como é que surge o Kuwait na tua vida? Olha, tu fizeste uma pergunta muito interessante. Como é que surgiu o enamoramento? Eu acho que esse enamoramento começou de criança. Os meus pais foram imigrantes em França. Uma das funções que o meu pai teve, enquanto esteve em França, ele foi chauffeur particular do embaixador dos Emiratos Árabes Unidos. E, portanto, aquele enamoramento começou quando eu era criança. Nós vivíamos em Paris, num prédio que pertencia à embaixada. Eu lembro-me de ser pequenina e de assistir àqueles eventos, àquelas festas da embaixada, aquele cheirinho, daqueles doces árabes, o perfume. Lembro-me muito bem disso, mas nunca imaginei que no futuro eu fosse ter uma oportunidade no modo árabe. Como é que ele surgiu? Um grande acaso. Eu estava a trabalhar aqui na IKEA em Portugal e um dia... Ah, é preciso lembrar que eu não sou de Lisboa, eu sou do Norte. Eu tenho que dizer isto, não é? Exato. E fazes bem, eu já tenho feito uma apresentação com o meu filho. Eu sou da Pobla do Varzim, portanto, o meu percurso IKEA começou em Matozinhos. Quando abrimos a primeira loja no Norte, que foi a de Matozinhos, agora já a Braga, eu fiz parte dessa equipa. E, portanto, naquela altura, nós tínhamos uma coisa que ainda hoje acontece na IKEA, que são os nossos commercial review. E nós tínhamos uma pessoa que ia lá à loja, que foi lá várias vezes à loja, a fazer os nossos commercial review. E era uma pessoa muito exigente e tinha Portugal na mira para nos ajudar também a desenvolver comercialmente e vinha cá fazer-nos o seu review. E eu conhecia o em Matozinhos, mas as pessoas também tinham um bocadinho medo dele, porque é uma pessoa muito exigente. Bom, ele demorou o toqueio. Demorou o toqueio segundo ano. Lá vai ele outra vez fazer um review. Então, examinha. Qual é a zona que vamos ver? Eu disse, eu quero ver a mesma zona do ano passado. Mas vai ter outra vez um notoqueio. Eu, a sério? E usei-me a rir. Ele, a sério, comecei-me a rir. Mas vamos fazer, porque eu não vou mudar de ideia e eu quero agora perceber porque é que vou ter um notoqueio. Ele, entretanto, já numa posição assim mais sorridente, ele já ria, porque acho que aquilo começou a ser um gozo para ele, bem? Dá-me um notoqueio. Terceiro ano, isso foi literalmente assim, terceiro ano, vem ele outra vez e ele já era assim, já cruzava os braços com aquele serviço de malandro. Passados uns anos, eu já não estava em Matozinhos, estava em Louros. Ele, entretanto, era a retail manager na Alemanha. É um dos nossos maiores países da IKEA, do mundo da IKEA. Passados uns tempos, estava eu, como qualquer português, nas finanças. E vejo no meu Facebook, no meu mensageiro, uma mensagem de assim, ui, ele enganou-se. Eu assim, ele enganou-se. Perguntaram-me como é que a vida me estava a tratar. E eu assim, olha, está-me a tratar bem, normal, olha como tu viste. E tu, onde é que tu andas? Ele disse, ah, eu agora estou no Médio Oriente. Eu não é de Oriente? A sério, a sério, está a ser muito giro e tal. E eu, como qualquer português, naquela altura, diz-me o Médio Oriente. Deve-se uma coisa chamadona. Deus me livre. Talibãs, eu logo. Talibãs, pô-me-as a reventar. E areia. E eu, meu Deus, está-se todo. Eu logo, está-se todo. O que é que tu foste para ali fazer? E ele diz-me assim, mas estás bem? Sim, está, estou bem. Mas, sabes, já me conheço um bocadinho. Estou-me a sentir agora um bocadinho aborrecida. Quem me dera mudar o caso. E daí eu assim, olha, se esta aborrecida vens trabalhar comigo. Eu, já me deixo a brincar. Para onde? Para aí? Não é pensada. Mas fiquei assim a pensar. E eu disse-lhe assim, olha, não me digas isto muitas vezes porque é o que eu considero. Tu estás a brincar comigo? Estás a falar sério? Estás a brincar? É o quê? E ele, não, estou a falar a sério. Posso telefonar? Olha, quando ele me diz, posso telefonar? E eu no meio das finanças. E eu só pensei, eu acho que isto é sério. Eu tive um feeling que ia acontecer. Eu estive, literalmente, seis horas sem lhe responder. Eu fiquei toda a tremer. Eu assim, isto, não sei, eu não sei o que é que me aconteceu. E eu assim, isto vai acontecer alguma coisa. À noite lá lhe digo, bom, queres ligar? Ele lá me liga. Liga-me, então explica-me. Está no Kuwait. Trabalha para uma empresa. Foi contratado por uma empresa que detém o franchise da Ikea para o Kuwait, a Jordânia e Marrocos. Ele foi criar o Service Office. A Ikea, a primeira Ikea, no Médio Oriente, eu não fazia ideia, eu fiquei surpreendida. Existia, na altura, já há 35 anos. Foi a primeira loja do Médio Oriente a abrir. Foi no Kuwait. Essa tua insistência que, numa primeira análise, poderia parecer quase teimosia e quase um erro crasso do ponto de vista de gestão, mas como é que tu acreditaste que isso seria algo que mais tarde iria-se voltar a teu favor, porque iriam ver em ti essa capacidade de lutares por aquilo que acreditas e de saberes defender as tuas ideias? Eu não sabia que a minha forma de ser ia ter um impacto que teve. Eu não sabia. Ainda hoje eu não sei. E eu acho que a minha forma de ser não é apreciada por toda a gente, porque eu já passei por algumas empresas e eu não criei o mesmo impacto em todas as pessoas, em todas as empresas, em todos os meios. Quando acredito, eu levo até às últimas consequências. Não há hipótese. Eu, quando acredito, eu tenho que defender aquilo que acredito, porque, olha, sei lá, porque acredito. Sou uma apaixonada. Sinceramente e genuinamente, eu não sabia que ia criar este impacto que criei. A verdade é essa. Eu nunca tive medo de errar. Eu sabia que podia estar a errar e nunca mais me vou esquecer de ter o meu store manager a dizer eu vou-te matar porque tu vais ter uma toqueia. Tu vais matar, porque eu vou perceber onde é que eu estou a errar. E é isso que eu quero. Eu quero perceber onde é que eu estou a errar. Eu não vou agora, para evitar um noto ok, vou agora evitar este confronto e vou escolher outra coisa e fica tudo bem. Não, não fica tudo bem porque eu não aprendi nada. Eu com a minha equipa faço o mesmo. Tu tens tolerância de erro para andar-te viva. Muito, muito. Dou-lhes imensa liberdade. Imensa liberdade. E eu acho que isto foi uma coisa que o meu pai me ensinou. Ele sempre me incutiu. Avança. Vai. Fizeste mal, volta para trás. Faz diferente. Já com a ida para o coelho foi a mesma coisa. Olha pai, tive uma proposta para ir para o coelho. Vai, filho. Eu quero perguntar isso. Como é que se dá depois o teu processo de decisão quando és convidada? Imagino que tenhas ficado com muitas dúvidas. Conta-nos um bocadinho como é que foi esse teu período de reflexão, de decisão e de análise, portanto, também do próprio país. Olha, eu sou uma pessoa, como te digo, sou uma pessoa apaixonada e isto leva-me a ser também um bocadinho impulsiva. Portanto, o aceitar ir para o coelho foi um bocadinho impulsivo da minha parte. Eu tive uma preocupação. Foi os meus pais e foi a minha filha. A minha filha. Portanto, isso era o mais importante. Se estiver tudo bem com eles, eu vou. Se não estiver, eu ia arranjar uma maneira que estivesse. Eu ia arranjar de alguma maneira para que as coisas dessem à volta e eu fosse. E o meu pai, que é o mais aventureiro, o meu pai é uma inspiração para mim. Nessa parte aventureira, eu vá e arrisca. E ele disse-me assim, filha, quando emigrei, eu fui. Não perguntei a ninguém. E tu hoje vais fazer o mesmo. Nós estamos aqui e estamos bem. Vai. Vai. E se não correr bem, contas para mim. E que ano é que isso foi? Isto foi há quase 10 anos. Foi há 9 anos atrás. Em 2014. Em 2014. Foi em 2014. E eu fui, sabes? A minha mãe reagiu um bocadinho pior porque ela dizia, oh filha, quando eu emigrei foi porque precisei, mas tu não precisas. E eu aí percebi, realmente, nós vivemos, hoje em dia vivemos uma imigração diferente. Nós hoje vivemos uma imigração diferente. E ela tem razão, eu não fui porque realmente precisei. Não é? Mas isso também me deu uma paz diferente. Tu também pegaste um bocadinho este espírito aventureiro do teu pai, que tem aquele agresso épico a Portugal para numa altura completamente improvável. Sim, é verdade. Sim, os meus pais foram imigrantes e eu tinha, portanto eu voltei isto porque o Francisco me perguntou quando é que eu voltei para Portugal. Eu nasci em França, o meu irmão também, e eu voltei para Portugal, voltei, não, vim para Portugal, tinha eu 7 anos de idade. Foi quando eu comecei a entrar na escola, quando tinha que ir para a escola primária. E os meus pais, pode-se considerar que resolveram voltar para Portugal na melhor fase da vida deles, em França. E toda a gente dizia, ó Álvaro, tu és maluco, vais agora para França, voltas agora para Portugal no ano do 25 de Abril. Portanto, deu-se o 25 de Abril, em Abril, e eu e a minha mãe, o meu irmão, viemos em Maio, um mês depois. Porquê? Porque o meu pai começou a pensar, eu se não vou agora para Portugal, quando a Isabelinha vai, portanto, agora que ela vai para a escola primária, se eu não volto agora a Portugal, eu nunca mais volto. Porque ela faz aqui a escola, ela faz depois a universidade, e começa a trabalhar, e depois casa, e filhos, e nunca mais volta a Portugal. E ele não queria isso, ele não queria ter filhos imigrantes. E parecendo que não, e essa é pelo menos a ideia que eu tenho, e vejo isto no Médio Oriente também, por muitos anos que tu estejas fora do teu país, tu não se não deixas de ser imigrante. Por muito enraizado que estejas no teu país. Mas tu já estás naquela fase de não te sentes 100% bem no Kuwait, porque nunca serás uma pessoa do Kuwait, mas também já não te sentes 100% bem aqui em Portugal, porque também já não te sentes bem em Portugal? Sim, eu não sei de onde é que sou. Quando as pessoas me perguntam, de onde é que tu és? E eu, obviamente que não me sinto do Kuwait, mas sinto que tenho um lar, sinto que tenho a minha casa no Kuwait. Mas depois é muito difícil eu dizer de onde é que eu sou, eu não sei de onde é que eu sou. Porquê? Porque a minha mãe é daqui de Torres Vedras, o meu pai é da Póvoa. E eu genuinamente, e a minha personalidade, de acordo com a personalidade que eu tenho, eu digo, eu sou do Norte, não é? Eu sou Palveira. Eu sou Palveira. Mas depois há ali assim uma parte que me diz, pá, mas eu também gosto tanto de Lisboa. Depois digo assim, pá, mas Paris diz-me tanto. E depois digo assim, e eu adoro o Kuwait. Portanto, eu não sei de onde é que sou. Sou um bocadinho de todo ave. Mas num podcast deles, e eu imagino-te na altura quando tu foste, enfim, quando surgiu esta decisão de ir ou não ir, e sabendo a imagem que nós tínhamos e que ainda de alguma maneira temos enquanto europeus do Médio Oriente, que muitas das pessoas com quem tenhas falado, ou que uma parte daquela, da nossa consciência nos diga, pá, estás a cometer um erro e ir. Vais para uma zona diferente, com uma cultura diferente. Como é que tu geriste essas sensações de, por um lado, teres uma vontade, que já aqui assumiste, de ir, de arriscares, mas por outro, teres a parte mais racional de amigos e de família e que se calhar te diziam, é pá, não conectas nisso. Pois, aí é que está, sabes? O meu avô dizia-me assim, ó filha, tu casa até aos 25 anos, que enquanto não pensas, depois de pensar já não casas. E foi assim que me aconteceu com o Kuwait, eu não pensei, portanto não houve a parte racional. Não houve. Não houve a parte racional. Eu disse, eu vou, mas a forma como ele me descreveu o país, eu tive total confiança. E depois ele fez uma coisa que, eu não sei se toda a gente passa por esta experiência que foi, ouve, tu não precisas dizer, na conversa ao telefone, ele disse-me, não precisas tomar a decisão agora. Vamos fazer o seguinte, eu pago-te uma viagem em Guia ao Kuwait, tu vens cá sem compromisso absolutamente nenhum, vens visitar, eu mostro-te o país, mostro como é que as pessoas vivem, quem somos, e tu depois decides. E assim foi. Confirmaste a tua vontade ou a tua decisão nessa viagem, ou foi algo que foi conquistando dia após dia? Levou-me horas, horas, horas. Até aterrares, não é? Não, não, olha, quando aterrei foi uma, foi uma, foi uma experiência, aquilo que eu senti foi muito mal, porque olha, eu aterrei, era julho, estavam, aterrei acho 4 da manhã e estavam 47 graus. Quando saí daqui, o avião passou ali na costa da Caparica e era só guarda-sóis, olha, o céu de Lisboa lindíssimo, azul, que eu adoro, temos o céu mais bonito do mundo. Eu saí com esta imagem na minha cabeça, chego ao Kuwait, aquele calor horrível, era só pó no ar, um vento quente que parecia um forno, mais o secador do cabelo quando está muito quente, depois claro, dei logo de caras, agentes, foi a primeira vez que eu confrontei pessoas diferentes, vestidas de forma diferente. Eu, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar isto, entretanto, dormi, primeiro choc, foi muito mal. Entretanto, dormi umas horas e estava, passava umas horas, essa é um hotel, vem-me buscar e para ir-me passear e mostrar o doito. Foi uma questão de horas, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Olha, pela comida, pelas pessoas, pela cultura, pelos sítios, pela IKEA lá, pela equipa. Atrai o teu multiculturalidade. Ai, adorei, 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 adorei. Eu gostei de tudo. Não há uma coisa que eu não tenha gostado a não ser, quando aterrei, o calor e o céu ao larelo. Eu costumo dizer que se queres conhecer realmente as tradições e o que é realmente o Medio Oriente e a Cultura Árabe, vai ao Quente ou vai à Arábia Saudita. Porquê? Porque o Dubai, aquela magnitude toda que estamos habituados e mesmo a própria comunicação social, vendo o Dubai de uma forma diferente. E se amanhã me convidarem para ir trabalhar para a Arábia Saudita, que acho que já esteve mais longe, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu, para mim, a Arábia Saudita está tão diferente, tão diferente. Eu costumo lá ir em cluster meetings. Tenho um potencial aquele país. Eu adoro as pessoas. São super simpáticos. Tens tanta coisa para fazer e para viver. E depois, assim, do ponto de vista cultural, é riquíssimo. Acho que há, de alguma maneira, um erro, por parte da esmagadora maioria dos europeus relativamente à avaliação e à análise que fazem no Médio Oriente. Há. Há. Sabes porquê? E agora, voltando àquele vídeo que estivemos a ver há pouco, graças àquilo que se importa do Médio Oriente para a Europa. Não se pode categorizar um país por uma minoria. Pelos seus imigrantes, claro. Pelos seus imigrantes. Mas isto tudo para dizer que eu sou fã do Médio Oriente. E sou tão fã do Médio Oriente que eu não arriscaria ir para o Kuwait ou para qualquer outro país do Médio Oriente com a minha filha, se eu não visse que era um país onde a minha filha pudesse crescer. Imagino que uma pessoa, quando mude para um país, enfim, tu já conhecias a empresa, portanto não foi, do ponto de vista de desafio profissional, algo radicalmente novo. Mas imagino que fosses com muitas ideias e com uma visão do que é que querias implementar para um negócio assim que lá chegasses. Conta-nos quais é que foram os principais erros que te apercebeste depois de tempos mais tarde, sei lá, um ano depois de lá estás. Eu pensei assim, ah pá, eu tenho um background de Ikea, vou agora para o Médio Oriente, no Mocoait, não é? Nós vamos abrir Marrocos, temos um plano de expansão em Marrocos, temos um plano de expansão na Jordânia, etc. Aí eu vou trazer todo o conhecimento que eu adquiri em Portugal, aqui para esta região. E portanto vou implementar, vou querer implementar todas as coisas boas, vou querer ir lá a chegar. É uma lógica displacente de eles não sabem nada disto e eu é que vou aqui fazer... É estupidez, não é? Corregar Coca-Cola. Sim, quer dizer, reinventar a roda, como se costuma dizer na Gigi. A equipa era realmente muito novinha, muitos nem nunca tinham trabalhado na Ikea, portanto tive que os ensinar a fazer determinadas coisas. E eu cheguei a uma determinada altura que eu não estava a conseguir fazer, não conseguia, eu não conseguia, não conseguia avançar com as coisas. Ou porque as pessoas não entendiam... A mensagem não estava a passar. A mensagem não estava a passar. Eu não conseguia, eu não conseguia. Porque de repente eu tinha numa equipa, tanto era, tinha egípcios, tinha filipinos, tinha italianos. E tudo aquilo, a forma como eu falo com um, de repente comecei a ver que tinha que ser diferente da forma como eu falo com o outro, era tanta, tanta coisa nova que eu cheguei a uma determinada altura e entrei em desespero. Entrei em desespero e foram seis meses depois de lá estar, em que eu vi, eu não conseguia, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque eu não trouxe, não há mais valia nenhuma em eu estar aqui. Eu acho que isto está a ser ao contrário, eles é que me estão a ensinar. E portanto comecei a ficar muito frustrada. Sei que há um belo dia que eu entro no escritório, tenho que falar contigo, e desato a chorar. E as chupas a chorar, estava desesperada, já estava farta daquilo que ele me vira embora. E ele começa-se a rir, começa-se a rir, e puxa-me assim um tíxio, um... Um liso de papel assim. Um liso de papel, a caixa de liso de papel, pus-me assim a minha frente, eu sabia o que ia acontecer, já estava a demorar muito. Já estava a demorar muito. A mim também me aconteceu, só não chorei. Portanto, o meu maior erro foi eu achar que ia chegar ali e que ia mudar o mundo. Não mudei mundo nenhum, eles é que mudaram a mim. Aprendeste que tinhas que te adaptar a uma nova realidade? Exatamente. Exatamente. E aprendi imenso, e aprendi outra coisa. A IKEA parece igual em todos os países do mundo, mas não é em as pessoas, tudo depende das pessoas. As pessoas marcam a diferença. E eu aprendi isso no Kuwait. Qual é que foi a coisa que mais tuscou ou impressionou, diferenças entre o Médio Oriente, ou neste caso o Kuwait, e a Europa ou Portugal, se quiser. Os serviços. Foi a qualidade? A qualidade de serviços. Olha, tive uma experiência muito engraçada. Nessa experiência de julho, quando eu lá cheguei, fomos a um restaurante e tal, e eu entretanto, um restaurante lindíssimo árabe, comida árabe, e eu levantei-me e quis ir à casa do banho. Bem, uma casa do banho, lindíssima. Um marmo de tudo lateralado, as torneiras douradas, aquela coisa, aquele eslumbramento árabe. De luz para você. Sim. Eu vou à casa do banho, estava lá uma senhora, ela não me deixou abrir a torneira. Portanto, ela abriu a torneira para eu-lhe as mãos, e depois tirou os papéis e deu-lhe para eu-lhe secar as mãos. E isso me escomo profundamente. Eu não preciso ter uma pessoa a fazer isto. Foi ao supermercado, e eu via em cada linha de caixas, um imigrante, portanto uma pessoa, em cada linha de caixas, a pôr as compras das pessoas para dentro dos sacos. E eu outra vez que aquela minha reação, olha, olha, mas alguma vez eu preciso disto? Então eu ponho as minhas compras dentro do saco, e carregam as compras até ao carro. E eu pensei, eu se parar de fazer isto, e tantos outros como eu pararem de fazer isto, coitadas destas famílias. Como é que eu estou a impactar negativamente estas famílias? Estes imigrantes que vêm para este país, que deixam as suas famílias inteiras nos países de origem, e estão aqui a ter vidas miseráveis para ganhar algum, e para sustentar as famílias que deixaram nos seus países. Portanto, a mim cabe-me, tenho o dever de não quebrar este ciclo. Eu percebi isto, com o erro que cometi em dizer ao senhor, não, não, eu não preciso da sua ajuda para nada. Há, claro, há grandes diferenças entre as classes sociais. Há, mas também há, pelo menos eu, ou pessoas como eu, não sei se seremos todos, temos muita sensibilidade em relação às diferentes nacionalidades. Eu digo-te falo de nacionalidades, porque as nacionalidades, felizmente ou infelizmente, estão muito associadas ao trabalho que tu tens. Cor do teu passaporte ajuda-te ou então discrimina-te. E nós, felizmente, o nosso passaporte ajuda-nos imenso. Eu tive na Jordânia pessoas a beijarem o meu passaporte. A beijarem o meu passaporte. Há, ouviste o típico Cristiano Ronaldo? Muitas vezes, o Cristiano Ronaldo. José Mourinho ainda, durante todos os tempos. Não, eu ouço muito, vou dizer, dois nomes que eu ouço, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano é universal. Mas no Kuwait, às vezes quando precisava apanhar um táxi ou assim, que apanhava algum indiano, basta. Tu há pouco falavas da tua filha. Conta-nos um bocadinho como é que foi, e eu acho que é sempre uma questão que divide um bocadinho as pessoas que optam por fazer carreira internacional, ou mais comumente, chamados os patriados. Sim. A questão dos filhos. Como é que tu geriste isso e como é que tu hoje, à distância de quase 10 anos, como é que a tua filha se adaptou, como é que achas que correu e o que é que achas que ganhou com isso? Olha, eu acho que o impacto do Kuwait na Ana Pedro, acho que se vai sentir mais tarde, de forma positiva. Lá mais tarde ela vai reconhecer o bem que lhe fez esta experiência internacional. E porquê mais tarde? Porque neste momento ela ainda sofre das memórias que tem de quando lá chegou. Ela é loira. Loira, muito branquinha. Quando chegou lá, e com uma particularidade, ela não falava inglês. Ela teve que fazer um exame, ela ingressou na Escola Internacional Americana do Kuwait, e na Escola Americana dava-lhe a possibilidade, não, não, tu fazes um teste e ingressas no mesmo oitavo ano. E eu, ótimo, mas tens de fazer esse teste. Ana Pedro, mas esse teste é em inglês. Foi muito difícil. Era ela a chorar, porque eu via através de uma janela, de um vidro, era ela a chorar do lado lá e eu a chorar do lado cá. Porque eu, de repente, eu dizia, se ela não entrar na escola eu não venho de volta. Isso, garantidamente, não venho. Não venho. Mas ela via tanta vontade na mãe de ficar, que ela respira um fundo e, passada uma meia hora, vira-se para mim e diz, mamãe, vou tentar outra vez, seja onde eu esquecer. Isto ela tinha 13 anos, a chorar baba e ranho e a dizer-me, eu vou tentar outra vez. Entretanto, nessa meia hora, havia lá uma professora espanhola, pegou nela para acalmar e foi dar uma volta à escola e a falar espanhol com ela lá, tranquilizou um bocadinho. Portanto, foi outra vez fazer uma série de exames e o que a salvou foi o exame de matemática, em que eles perceberam que ela realmente tinha o nível necessário para ingressar o oitavo ano e foi assim. E ela chegava ao hotel às duas da tarde, portanto, ela estava a tarde toda sozinha no hotel, enquanto eu estava a trabalhar. E quando eu chegava do trabalho, ela, coitadinha, estava a chorar, mas agarrada ao Google Translator para tentar fazer os trabalhos de casa. Além disso, ela sofreu bullying na escola, pelas meninas coitias, porque não a supletavam por ser branquinha, por ser loira, por ser... eu sei lá, não sei, não sei. Sentes que vos fez bem sair ainda da vossa zona de conforto? Ah, claro que sim, claro que sim, mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E fez-me bem a mim, fez-me bem a ela, porque ela foi para lá com 13 e acabou, eu dei-se o segundo ano com 16 anos, mas bem. Portanto, aquela parte da adolescência, ela não teve uma adolescência que um adolescente aqui em Portugal tem, totalmente diferente. Não há cabares, não há discotecas, não há nada, não é? Sim, perdeu-se numas coisas, mas que calhar ganhou-se notas. Ganhou-se notas, mas é o que eu digo, eu acho que ela só vai reconhecer isso mais tarde. Há coisas que mais tarde ela só vai poder juntar os pontos quando as coisas acontecerem e vai poder perceber, isto só aconteceu porque eu fiz isto. Sim, sim, sim. Isto só me aconteceu agora porque eu, juntando os pontos, porque eu estive lá. Sim, sim, sim. E se estas pessoas aprendem isto, dando agora de assunto, 10 anos depois, como é que tu olhas hoje para Portugal, à distância de 10 mil quilómetros? Eu tenho a ideia de Portugal, a ideia romântica que qualquer imigrante tem de Portugal. Há sempre o desejo de voltar, é o nosso país, eu sou uma sortuda por ter um passaporte português. É o meu país, tal como o meu pai me diz, quando não estivés bem, sabes que tens aqui, é a tua casa, Portugal, é o teu país e posso voltar. E nisso temos uma sorte que muitas pessoas no mundo não têm, que é a sorte de poderem voltar aos seus países. Portanto, eu sinto que tenho aqui um porto de abrigo, não há dúvida. Depois, como é que eu vejo Portugal? É muito complicado, sabes? Começo a ver um Portugal que não é para portugueses. E tenho muita pena. Vou a Lisboa e já falam comigo em inglês? Fico processa, o que eu não consigo muito bem aceitar é que não haja limites. Não haja limites. Porque eu estou no coelho, mas eu percebo quais são os meus limites no coelho. O coelho é para os coetis, assim como Portugal devia ser para os portugueses, primeiro. E portanto havia, nós devíamos, eu digo nós, não digo os governantes, não digo, não digo, porque somos nós, nós. Nós devíamos criar condições em Portugal para termos um Portugal para os portugueses. E eu não sei se amanhã, quando eu voltar, se Deus me der saúde e eu puder voltar, não é? Se eu vou ter um Portugal para mim. Tenho dúvidas, sim. E não sei se vou ter um Portugal para Ana Pedro. Eu bem tento. E influenciei a Ana Pedro a estar em Portugal e a estudar em Portugal e a ficar em Portugal. E espero não me arrepender. Mas esse sentimento que tu tens, tu achas que é um erro de geração ou um erro de governantes, um erro de políticas, um erro... É assumidamente um erro no teu rendimento e no teu ponto de vista? Acho, eu não vou dizer que é um erro dos governantes, porque eu acho que nós temos o que colhemos. Nós temos o que merecemos. Se os governantes, nós não podemos dizer, é culpa dos governantes. Somos o resultado das nossas escolhas? Nós somos o resultado das nossas escolhas. Pergunta final, fazemos sempre esta pergunta aos nossos convidados. Se pudesses voltar atrás hoje, o que é que mudavas? E hoje eu não sei, eu não sei, a sério, eu não sei se tive, se escolhi alguma coisa erradamente. Sabes? Errado ou certo, ou certo ou errado... Levaram-te aqui. Trouxeram-me até aqui. Sabes? E eu acho que isso é que é importante. Sabes? Nem é... O mais importante não é onde tu chegas, é o percurso. E isto tem-me dado muito gozo, sabes? Tive momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo, e eu dou graças a Deus por todos os momentos que eu passei, sejam eles difíceis ou fáceis. Hoje fazem a melhor que eu sou. Quando eu volto atrás no tempo, eu digo assim, pá, às tantas eu devia ter tirado uma licenciatura, sabes? Eu não tenho licenciatura nenhuma. E muitas vezes penso, às tantas devia ter tirado uma licenciatura. Gostava de estudar, porque sempre gostei muito de estudar. Não acabei a licenciatura nenhuma, porque entretanto tive oportunidades de trabalho muito giras, que me deram uma felicidade enorme. Então dediquei-me ao trabalho. Eu gosto de passar à frente. Quero é pensar no futuro, sabes? Quero pensar no futuro. Ainda tenho muitas coisas para fazer. Ainda tenho energia para fazer muitas coisas. Ficámos, com certeza, com muito mais para dizer. Há de haver outro podcast no futuro com as novas novidades e as novas evoluções das muitas vidas da Isabel. Saímos de Portugal hoje, foi um podcast do mundo. Obrigado, Isabel. Obrigado, Isabel. Obrigado a mim. E sigam-nos nas nossas plataformas habituais. Facebook, LinkedIn, Instagram. E não se esqueçam de nos subscrever gratuitamente no YouTube para estarem sempre a par das nossas novidades. E... E that's it. Não diz sempre Spotify. Estamos também no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. Portanto, em todas as plataformas de streaming de podcasts. E muito obrigado por terem assistido. Obrigado, Isabel, mais uma vez. Obrigado, Isabel. E fiquem atentos para mais novidades. Até já. Obrigado. Até já. Adeus. Obrigado.